Malta do Aço, como é que é? Hoje é um vídeo especial, é um dia especial. Pelo título e pela capa vocês já viram o que é? É a nossa placa! Nossa, que isto é nosso, não é meu, não é teu, é de todos. A placa dos 100 mil do canal do Aço. Esta placa é do grupo todo. Somos do gás, somos muitos, somos mais de 100 mil. Uma coisa, a placa vem dos Estados Unidos, mas deve ter vindo de Barca Rems, porque o tempo demora a caixa chegar, nossa senhora! Mas chegou, é o que interessa, chegou! Malta, eu já abri, não aguentei, assim que me tocaram a campainha e mostraram a placa, eu arrebentei logo a caixa e vi logo o que é que era, e só agora é que vos vou mostrar a voz, mas eu não consegui, eu tive que abrir logo e gritar, gritar, gritar. Eles mandam-nos aqui, a acompanhar a placa, um género de um diploma, com umas frases motivacionais, diz que a gente acabou de fazer algo que poucos criadores conseguem, que é o número de 100 mil subscritores, que sabem que o número pode crescer ainda mais, que cada um de vós subscreveu o canal porque se deixou envolver pelo conteúdo, no qual tirou inspiração, desafios, entretenimento, que sabem que eu cheguei a este número graças a muito trabalho, e provavelmente um bom sentido do humor, que querem expressar o reconhecimento pelo teu trabalho, pelo meu trabalho, que é com este Prémio para Criadores, que é um pequeno símbolo, um pequeno gesto do agradecimento deles, e que sabem que não trabalhamos a pensarem em prémios, trabalhamos motivado por um impulso de criação e de partilha para o público-alvo do gás, que são vocês, meus brutos! E acredite que quando mal lhe podemos esperar de ver, nos vai mostrar a seguir, é um milhão de subscritores que pode passar um número distante, neste momento, mas está mais perto do que pensa. Estes gaios são malucos, um milhão? Está bem, está! Mas 100 mil já cá canta. De qualquer forma, eu li isto aqui um bocado assim a correr, saltei aqui umas quantas palavras, e umas quantas frases, eu vou tirar uma foto e vou meter no meu Instagram, para vocês lerem isto na íntegra, que eu tenho que mandar em moldurar. Agora vamos cá ver a bela da placa! Eu já vi, vocês aqui ainda não! Epa! Está aqui a placa! Olha aqui, Yuri francês, olha aqui o espelho, que foi o filmado da GoPro, a GoPro é a minha eterna amiga, Yuri francês, fora passing, 100 mil sobre os caras, espetáculo! Malta, este prémio, como eu estava a dizer, não é meu, não é teu, é nosso. É um prémio do grupo, do grupo do gás, do grupo do aço, foi um canal que eu criei, pá, por brincadeira, do nada, e pá, criámos aqui um laço espetacular, é um género de um pagamento, eu sei que isto não significa assim nada, não é nenhum troféu, não é nenhum globo de ouro, significa porque é uma forma de a gente ver reconhecido, pá, o cansaço que a gente passa a filmar, a editar, o tempo que abdicamos da família, de amigos, de saídas, etc, porque quem trabalha como eu, a sair de casa às 6, voltar à noite, gravar, editar, noite dentro, ao fim de semana, gravar, domingo, editar, para lançar, acabamos por despender muito tempo de família, de amigos, do que é que seja. É o primeiro canal automóvel em Portugal a fazer 100 mil subscritores, espero que os canais a seguir de carros, Car Online, PJSR, Sobre Rodas, é pá, Wicons, enfim, todos eles façam 100 mil, porque quantos mais canais de carros, melhor, isto é conteúdo que toda a gente gosta, se eu filmo um carro, eles filmam outros, eu vejo deles, eles veem os meus, pá, a gente estamos aqui todos por um gosto, que é o GÁS e o AÇO. Para o vídeo não ficar muito longo, pá, quero agradecer principalmente a vocês, pá, sem vocês isto não era possível, isto é frase clichê, mas é a realidade, vocês que fazem like, que subscrevem, que partilham os vídeos com os vossos amigos, que assistem, mesmo com conteúdo, principalmente para aqueles que não gostam de certo conteúdo que eu faço, mas estão lá, a contribuir para isto, deixam like, mesmo que não veem, entram, deixam like e saem, pá, muito obrigado a vocês. Outro agradecimento especial, pá, ao Nuno Agonia, não sei se ele vai ver este vídeo, se não, mas, ele foi um dos, dos que me ajudou ao arranco, o arranco é sempre muito difícil no YouTube, vocês sabem, que é muito difícil, vocês próprios me sugeriram, para eu mandar mails, para fazer reactions no meu carro, como malta do YouTube, os grandes do YouTube, ninguém respondeu sequer, o Agonia foi o único que respondeu, e aceitou, e ajudou, pá, fiz um vídeo com ele, ele fez um comigo, pá, foi um espetáculo, o rapaz merece tudo aquilo que tem, e devia ter ainda, ainda mais. Muito obrigado, ao Nuno, sem dúvida. Outra pessoa que também foi bastante importante para o canal, foi, sem dúvida, o Unas, que também, sendo uma pessoa, no YouTube, já com um grande número, e já bastante conhecida, também me deu uma grande ajuda, quando a gente fez o vídeo e os dois, um grande obrigado para ele, não é que eles sejam, mais importantes que vocês, eles só se destacaram, porque efetivamente, sendo conhecidos, na área, pá, facilitou, e facilitou bem, este início de YouTube. E mais para a frente, a parceria com a Autoparts, com o João Cruz, pá, que me ajudaram, a sortear um carro, enquanto malta oferece aí, telemóveis, e giveaways, e não sei o quê, eu, pá, consegui oferecer um carro, pá, muito com a ajuda deles, muito com a ajuda de vocês, mas oferecemos um carro no YouTube, eu acho que a malta ainda não se apercebeu bem, o que é dar um carro, está bem que foi com um sorteio, e tinham que fazer compras, mas legalmente tinha que ser assim, não vou repetir, esse assunto. Mas nós demos um carro, demos um carro no YouTube, e pá, e a Autoparts e o João Cruz, apoiaram bastante. Eu vou tentar fazer um vídeo, hum, mesmo dos 100 mil, isto é apenas um género de unboxing da placa, e para conversarmos um pouco, para vos agradecer, eu vou tentar fazer um vídeo mais fixe de 100 mil subscritores, com mais alguma ação, este foi mais conversa tipo vlog, pá, obrigado à malta, obrigado pelo prémio, e vocês que têm canais, ou que querem criar canais, ou que gostam de certos canais, motivem a malta, motivem-se a vocês, se eu conseguir, vocês todos conseguem. Fiquem bem, um grande abraço, ah, a Petrola Heart, mandou-me esta blusa, do K20, a oferta, muito obrigado, podiam ter enviado, era um numerozinho maior, porque isto estava um bocado à ajusta, mas, obrigado na mesma. E vão ao site deles, eu vou deixar na descrição, que eles têm t-shirts muito loucas, a ver assim com o mundo do gás, e esta foi uma t-shirt, que acho que eles levaram, um género de um strike, por usarem este logo e tal, eu não percebi bem o assunto, acho que não podem comercializar, mas como aqui, gente, somos uns foras da lei, malta, eles têm disto, se vocês quiserem, peçam por mensagem privada, ou por mail, que eles arranjam-vos destas, do K20, gás, fiquem bem, um grande abraço, muito obrigado, na descrição, vai estar nas minhas redes sociais, subscrevam, sigam lá tudo, que é nóis, é, gásada. E aí, Tchau, tchau.